As queixas da sociedade civil sobre a violação dos direitos humanos têm sido cada vez mais recorrentes no ambiente de negócios em Moçambique, principalmente no que diz respeito aos grandes investimentos que tanto impactam sobre as condições de vida das comunidades locais afetadas. A sociedade civil e o governo promoveram esta quarta-feira em Maputo uma mesa redonda com vista a refletir sobre a situação dos direitos humanos e negócios e desenhar estratégias muito claras de trabalho conjunto para monitorar o respeito pelos direitos humanos em Moçambique. É dentro da empresa que a pessoa humana vai exercer um dos mais importantes direitos, o direito ao trabalho, o direito de colher meios para a sua subsistência e para a subsistência da sua família e dos seus dependentes. Então há uma relação muito grande entre direitos humanos e a empresa. É muito importante que exista esta relação triangular entre Estado, empresa e o trabalhador. É aqui onde reside a grande importância dos direitos humanos nas empresas. Por sua vez, o diretor-geral do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Ângelo Paundi, assegurou que o governo vai continuar a trabalhar para mitigar a violação dos direitos humanos em ambientes de trabalho e negócios. A nossa Constituição defende a promoção e proteção dos direitos humanos, não só aquilo que é das pessoas, mas também a nível dos negócios. Obviamente que, a nível de legislação laboral ou comercial, estamos muito aquém de estar a par e passo das inovações atuais sobre a questão dos negócios e direitos humanos. Os intervenientes aqui também notaram e têm estado a advogar para que o nosso quadro legal esteja de acordo ou avança a par e passo com as inovações e os debates atuais, portanto, sobre esta matéria. Participaram da Mensa Redonda organizações com significativa experiência em matéria de defesa dos direitos humanos das comunidades afetadas pelos grandes investimentos e com considerável legitimidade no seio das comunidades locais.